E aí galerinha batuta, beleza? Chegou o momento de dizer adeus a nossa mountain bike Como vocês sabem muito bem, eu utilizo pouco a mountain bike E nesse momento eu vou colocar à venda essa maravilhosa Code Carbon tamanho 19 Vocês vão ficar muito atentos no conteúdo que eu vou passar Vou fazer uma filmagem detalhada pra vocês de cada parte dessa bicicleta Porque na verdade eu montei essa bicicleta com o maior carinho possível E cada peça que tem nela foi escolhida a dedo, detalhezinhos imperceptíveis Mas muito top Então antes de mais nada se inscrevam no canal, deixe o seu joinha aí Se você precisar também vá lá no Instagram Isso, arroba pedalares Nos siga, porque se você quiser negociar, vamos bater um papo Então se liga aí, fique muito atento nos detalhes dessa máquina Ela pode ser sua Isso aí, Code Carbon by Pedalares E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto